Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dia de leitura da Bíblia, o 18º dia do mês de janeiro. Que Deus possa te abençoar e te dar sabedoria para você poder compreender sua palavra. Êxodo capítulo 5 E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Deixa ir o meu povo, para que me célebre uma festa no deserto. Mas faraó disse, Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, O Deus dos hebreus nos encontrou, Portanto deixa-nos agora ir caminho de três dias ao deserto, Para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, Por que fazeis cessar o povo das suas obras, e de as vossas cargas? E disse também faraó, Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem faraó, naquele mesmo dia, Aos exatores do povo, e aos seus oficiais, dizendo, Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, Para fazer tijolos como fizestes antes. Vão eles mesmos, e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, Para que se ocupem nele, e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo, e seus oficiais, E falaram ao povo, dizendo, Assim diz faraó, Eu não vos darei palha, e de vós mesmos, E tomai vós palha onde achardes, Porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, A colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo, Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, Como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, Que os exatores de faraó tinham posto sobre eles, Dizendo estes, Porque não acabastes vossa tarefa. Fazendo tijolos como antes, Assim também ontem e hoje? Por isso, os oficiais dos filhos de Israel, Foram e clamaram a faraó, dizendo, Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, E nos dizem, Fazei tijolos, E eis que teus servos são açoitados, Porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse, Vós sois ociosos, Vós sois ociosos, Por isso dizeis, Vamos, Sacrifiquemos ao Senhor. E depois, Agora, Trabalhai, Palha porém não se vos dará, Contudo, Dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel Viram-se em aflição, Por quanto se dizia, Nada diminuireis de vossos tijolos, Da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, Que estavam de fronte deles, Quando saíram de Faraó. E disseram-lhes, O Senhor atente sobre vós, E julgue isso, Por quanto fizestes o nosso caso repelente Diante de Faraó, E diante de seus servos, Dando-lhes a espada nas mãos, Para nos matar. Então, Tornando-se Moisés ao Senhor, Disse, Senhor, Por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó Para falar em teu nome, Ele maltratou a este povo, E de nenhuma sorte livraste o teu povo. Êxodo capítulo 6 Então disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a Faraó, Porque por uma mão poderosa os deixará ir, Sim, Por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, E disse, Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, A Isaac, E a Jacó, Como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, O Senhor, Não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, Para dar-lhes a terra de Canaã, A terra de suas peregrinações, Na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, Aos quais os egípcios fazem servir, E lembrei-me da minha aliança. Portanto dize aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, E vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, E vos livrarei da servidão, E vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, E serei vosso Deus, E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, Que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, A cerca da qual levantei minha mão, Jurando que a daria a Abraão, A Isaac e a Jacó, E vou-la darei por herança, Eu o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, Mas eles não ouviram a Moisés, Por causa da angústia de espírito, E da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, Dizendo, Entra, E fala a faraó rei do Egito, Que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés porém falou perante o Senhor, Dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, Como pois faraó me ouvirá, Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, E deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, E para faraó rei do Egito, Para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, Os filhos de Rubem, O primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Rubem. E os filhos de Simeão, Gemoel, Jamin, Oad, Jaquim, Zuar e Saúl, Filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, Segundo as suas gerações. Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, Segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, Segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, Sua tia. E ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Isar, Corá, Nefégues e Cri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Elizeba. Filha de Aminadabe, Irmã de Naasson. E ela deu-lhe Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiazaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, Filho de Arão, Tomou por mulher uma das filhas de Putiel. E ela deu-lhe Afinéas. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, Segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor, Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá. Esse foi mais um dia de leitura da Bíblia nesse ano. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ou seguir uma de nossas redes sociais, TikTok ou Instagram, para ser atualizado quanto ao nosso propósito de leitura e meditação. Também não deixe de assistir nosso devocional quanto a palavra lida hoje. Nos vemos lá!